Luana, é contigo Só um pouquinho Luana, é contigo Então, boa noite a todos e a todas Essa é a nossa primeira aula do nosso cursinho de pré-ENEM popular Nessa aula de matemática Eu, Luana, juntamente com os meus colegas Que irão se apresentar Iremos administrar a aula de matemática Então, como todos me conhecem Meu nome é Cladimir Caíque Curazeta Mais conhecido como BIG Luana, só fecha aquele negócio de ocultar lá de pé em azul Não sou eu, é a Tainá Tá Então, boa noite Meu nome é Renata Eu não tô conseguindo Mostrar a minha câmera Mas meu nome é Tainá Cleiton Cleiton, ativa o microfone só É, senão não sai a voz, né? Boa noite, pessoal Meu nome é Cleiton Também vou estar trabalhando, então Junto com o pessoal da matemática Então, sobre as nossas aulas Como a Vitória disse antes As aulas de matemática serão 11 aulas Todas as segundas-feiras A princípio pelo Google Meet Das 19h30 às 20h45 Então, vai ser sobre a apresentação de conteúdo Resolução de exemplos E esclarecimento das dúvidas Sobre as dúvidas Deverão ser feitas no chat E podem ser respondidas no chat Ou durante a transmissão Dúvidas podem ser sanadas no final da aula Bem como no mural do clésum Então, os nossos materiais serão Devido a essa situação toda Serão os slides Listas de exercícios de fixação E correção dos exercícios Serão Disponibilizados em PDF no clésum Uma coisa, Luana Que a gente pode salientar aqui Ó, pessoal Pra quem mais ou menos não entendeu A gente vai criar um grupo no clésum A gente correu durante a semana O e-mail de vocês, né? Eu acho que todo mundo acompanhou, né? Então, a gente vai montar um grupo no clésum Pra quê? A gente vai disponibilizar a lista de exercícios pra vocês lá Ah, professor Ah, professor, precisa fazer? Não, amigo Mas é interessante, tá bom? Certo? É melhor que caia um 10 final do ano Do que choro na prova Tá bom? Então, fiquem atentos A gente vai disponibilizar pra vocês lá A lista de exercícios E vocês vão fazendo conforme pode, tá bom? A gente não vai ficar cobrando Mas a gente sempre vai Por exemplo Fazer a lista pra entregar A gente vai deixar na segunda E na próxima aula A gente mostra lá A solução como é que se faz, sabe? Pra dar uma ajuda pra vocês Vocês podem conversar lá pelo mural com a gente, né? Então, acho que todo mundo sabe trabalhar com o clésum, né? Acho que se tiver alguma dúvida A gente também pode ajudar, né? Acho que... Então, esse é o nosso cronograma E nossas... Nossas datas Que vai ocorrer durante o curso Até da primeira, né? Até a última nossa aula Então, hoje a gente inicia Com a revisão de conceitos Da matemática básica E durante o tempo A gente vai seguindo com as... Com o conteúdo Então, o nosso cronograma semanal Na segunda-feira, hoje A nossa aula pelo MIT Sobre matemática básica Será disponibilizados os slides e a lista Exercícios no Google Classroom Que a gente vai estar... Durante a semana A gente vai estar programando Para adicionar todos vocês no classroom Então, durante a semana A gente vai fazer esclarecimento das dúvidas No mural As perguntas podem ser feitas A qualquer momento E os professores vão responder Conforme a sua disponibilidade Então, para a próxima semana Próxima segunda Antes das aulas Será disponibilizado A resolução da lista Da aula anterior Em PDF A aula do próximo assunto No Google Meet Disponibilizado o material Do novo assunto No Google Classroom Ou seja Tudo que a gente vai passar aqui Vai ter no Google Classroom Disponível para vocês estudarem Durante a semana Quando tiverem tempo também Então, hoje Então, hoje Como eu falei A gente inicia com a matemática básica E os principais tópicos Que a gente vai Elencar aqui Vão ser A divisão e a multiplicação Com vírgula Potenciação Radiciação Operações com funções Regra de 3 Então, agora Eu passo a palavra Para o professor Cleiton Que Uma coisa, pessoal Por que é importante isso aí? Se a gente for analisar Os conteúdos que caem no Enem Que a gente tem dificuldade A gente vai anotar bastante Desses conteúdos que caem aí, né? Principalmente fração Que o pessoal já Como vem da sexta série É um embolo Lá quando chega no ensino médio Então, a gente escolheu Esses tópicos principais Que são, assim O que a gente pede de lado Desde o início Mas que não evoluem, entende? Então, é sempre importante isso A gente ter esses estudos Sobre um geralzão, sabe? Bom, pessoal Então, vamos começar, né? Só me confirme Se está aparecendo a tela Se está apresentando o slide Sim Sim Está aparecendo? Ok Sim Bom, pessoal Então, como os outros professores Comentaram A gente vai abordar, né? A matemática básica Nessa aula E vamos iniciar com as quatro operações Soma, subtração Soma, adição, subtração Multiplicação e divisão Bom, acredito que todo mundo Saiba, né? Como resolver essas quatro operações Porém, muitas vezes A gente fica na dúvida Quando trabalha com essas operações Envolvendo a vírgula, né? Então, a gente vai rever Essa parte agora Quando a gente trabalha Com as operações com vírgula Na soma e na subtração A gente sempre tem que ficar ligado Em colocar a vírgula Sempre embaixo de vírgula, né? Vocês podem aqui observar Os exemplos Vírgula sempre embaixo de vírgula, né? E a gente resolve normalmente Outra coisa Quando não completa aqui Com as casas, né? Das unidades A gente coloca como se tivesse um zero, né? Tranquilo também Por exemplo, aqui no último No último exemplo A gente teria o número 1 Porém, a gente sempre tem que ter Na cabeça Quando a gente tem um número inteiro Depois dele A gente tem como se tivesse uma vírgula Ela não aparece Mas a gente tem essa vírgula Então, aqui a gente tem o número 1 Menos 0,899 Então, para resolver isso A gente coloca aquela vírgula No número 1 E coloca os três Os três zeros Para representar, né? As unidades E assim a gente consegue Resolver a operação Tranquilo, né? Soma e subtração Então, sempre cuidar Para pôr a vírgula Embaixo de vírgula Dando continuidade Vem a multiplicação Agora, na multiplicação A gente não precisa Se atentar, né? A posição da vírgula O que a gente vai fazer? Vai resolver normalmente, né? Como se fosse Uma expressão de multiplicação normal E depois, lá no final No resultado A gente vai fazer o quê? Vai voltar lá na operação Contar Quantas casinhas, né? Tem depois da vírgula Nesse primeiro exemplo aqui, ó Tem 1,002 Vezes 1,2, né? Então, a gente conta Quantas casas tem depois da vírgula Que é 1, 2, 3, 4 Conta as casas Depois da vírgula Dos dois números E vai lá no resultado E da direita para a esquerda A gente conta Até 4 Que é a quantidade De casinhas depois da vírgula E coloca uma vírgula E esse vai ser o nosso resultado Na multiplicação Então, acredito que seja Tranquilo também É mais para a gente relembrar, né? E como lá no Enem Não tem calculador Então, essas contas A gente vai Precisa saber resolver, né? E também tem outro exemplo Depois vocês podem estar Revendo nos slides E agora temos a divisão A outra operação, então É a divisão, né? A divisão, às vezes A gente se confunde Pega para resolver Ah, não lembra como Então, o que a gente Tem que fazer? A gente sempre precisa Tornar o dividendo Ou o divisor Um número racional O que é isso? Aqui nesse exemplo A gente tem um exemplo Com o 35 dividido por 0,7 Então, o 0,7 É o divisor Lembram dos elementos De uma divisão? Aqui a gente tem O dividendo Tem o divisor E quando resolve A gente tem o resto E o quociente Que é o resultado Mas nesse caso A gente tem o divisor Que é 30 O dividendo Que é 35 E o divisor Que é 0,7 Então, como proceder? A gente deve fazer o que? Vai pegar o 0,7 E vai multiplicar por 10 Multiplicando 0,7 por 10 A gente tem Obtém um número 7 E com isso Quando a gente multiplica O divisor A gente tem que multiplicar Lá o dividendo também E por 10 Então, era 35 35 vezes 10 É 350 Então, agora Dessa forma A gente ficou com o que? 350 Dividido por 7 Ficou bem mais tranquilo Para resolver Concordam? Bom Mas por que Multiplicar por 10? Bom Essa é uma das regrinhas Mas Por que por 10? Então, aqui no divisor A gente tinha Uma casinha Depois da vírgula Não é só 7 Então, a gente multiplica Por 10 Agora, se tivesse Duas casinhas Se fosse 0,71 A gente ia fazer o que? Multiplicar por 100 Então, cada casinha a mais A gente vai ter Sempre o 1 Para multiplicar Então, cada casinha Depois da vírgula A gente adiciona um 0 E assim vai multiplicando E dessa forma A gente consegue Facilitar a divisão Para conseguir resolver ela Acredito que Que foi Aqui tem outro exemplo Também Aqui a gente tem No dividendo O número com vírgula E segue o mesmo passo Não importa Onde está o número com vírgula A gente sempre vai Fazer essa multiplicação Por 10 Aqui é 5,2 Então, é um número Depois da vírgula Multiplica por 10 Multiplicando 5,2 Por 10 A gente obtém 52 Lá no divisor A gente tem o número 2 Então, tem que multiplicar 2 por 10 também Então, fica Com o 20 E dessa forma A gente consegue Resolver a divisão De uma forma Mais prática E fácil Oi, pessoal Bom, vamos lá Aqui eu tenho um exemplo De uma atividade De um exercício Nesse exemplo Ele fala Que um automóvel Um automóvel Percore 400 km Consumindo 44 litros De álcool Se o preço Do álcool Fosse de 0,50 O proprietário Do automóvel Gastaria Em média Por quilômetro Percorido A quantia D Então Como que a gente Vai resolver isso Ele quer saber Quanto que vai custar Cada litro De gasolina Por quilômetro Que ele percureu Pessoal Se eu estiver falando Muito rápido Ou qualquer coisa Podem me interromper Tá bom? Que eu não estou conseguindo Olhar o chat E qualquer coisa Me avise O seguinte A primeira coisa Que a gente olha Nesse exercício É que Ele fez Os 400 km E consumiu 44 litros De álcool Então Com 44 litros Ele faz 400 km Como que a gente Vai fazer Para Descobrir Quantos litros Que ele fez 1 km Que é o que está pedindo Aqui no exercício Se o preço Do álcool For 0,50 O proprietário Do automóvel Gastaria Em média Por quilômetro Percorido A quantia D Então a primeira coisa É a gente descobrir Qual que é A quantia De álcool Que ele gastou Por quilômetro Então ele percureu 400 km E gastou 44 litros Então dividindo A quantidade De litros Pela Quilometragem Percorida A gente consegue Descobrir A quantia De litros Por quilômetro Então Se fosse Aqui resolver Aqui no slide Eu não consigo Mas qualquer coisa Vocês podem anotar Resolvendo Numa folha Para entender Como que é feito O cálculo Que a gente viu Vai dar 0,11 Dessa forma Então a gente tem 0,11 litros Por quilômetro Mas ele quer saber Então qual que é O valor Qual que é o valor Que vai custar Esse 0,11 De um litro Então a gente vai Multiplicar Por 0,50 Que é o preço Do litro Fazendo essa Multiplicação Que envolve Números com vírgula A gente obtém O resultado De 0,055 Dessa forma A resposta Correta Nesse exemplo Seria a letra D Ou então Se alguém tiver Alguma coisa Pode ligar O microfone E me interromper Alguma pergunta Ou se eu estiver Falando muito rápido Tá pessoal Bom Aqui outro exemplo Então Um exemplo Do nosso Querido Enem Então o Enem Sempre com umas questões Mais compridas E questões Que envolvem Mais interpretação Então sempre tem Que ficar ligado O que que fala Três empresas De táxi W, K e L Estão fazendo Promoções A empresa W Cobra 2,40 A cada quilômetro Rodado E com um custo Inicial De 3 reais A empresa K Cobra 2,25 A cada quilômetro Rodado Mais Uma taxa Inicial De 3,80 E por fim A empresa Hélio Que cobra 2,50 A cada quilômetro Rodado Com taxa Inicial De 2,80 Um executivo Está saindo De casa E vai de táxi Para a reunião Para uma reunião Que é a 5 quilômetros Do ponto de táxi E sua esposa Sairá do hotel E irá para o aeroporto Que fica a 15 quilômetros Do ponto de táxi Assim Os táxis Os táxis Que o executivo E sua esposa Deverão pegar Respectivamente Para terem a maior economia São das empresas Então Sempre Numa questão A gente A primeira coisa Que a gente faz É tirar os dados Aqui eu coloquei A empresa W Ela cobra Para sair com o carro Para ligar o carro Ela já está cobrando 3 reais Mais 2,40 Por quilômetro Que ela vai percorrer Na empresa K Para ligar o carro 3,80 Mais 2,25 Por quilômetro rodado E a empresa W Que saiu W Mas é L Ela cobra 2,80 Só para ligar o carro Mais 2,50 Por quilômetro Então podem ver Que as nossas operações Já vão utilizar Todas As adições Subtrações Multiplicações Todas com vírgula Então O porquê de ser importante Saber resolver Aqui eu fiz o que? Eu fiz A gente cria uma fórmula Que vai dar um resultado Para ficar mais fácil Para descobrir Quanto que cada um Vai gastar Então aqui é uma função Como se fosse uma função Então para descobrir Esse V e C Seria o valor O valor Que ele vai Gastar com a corrida O valor da corrida Então na empresa W Seria 2,40 Vezes A quilômetro Per corrida Mais 3 reais Que é a taxa Só para o táxi Ligar o carro Na empresa K É 2,25 Por cada quilômetro Mais a taxa Que é 3,80 E na empresa L É 2,50 Por quilômetro Mais 2,80 Só para eles ligarem O táxi Então vamos Como que a gente Pode resolver? Então ele quer saber Qual que vai ser mais Ter mais vantagem Para o executivo E sua esposa Então a primeira coisa Nesse exercício A gente vai resolver Descobrir o valor Do executivo Qual que vai ser vantagem Para o executivo E aqui na questão Fala Respectivamente Então Executivo e sua esposa Deverão pegar Respectivamente Ou seja Primeiro a gente Vê qual que é a vantagem Para o executivo E depois Para a sua esposa Então Fazendo a conta Aqui A gente troca No lugar Da variável K Que é a quantidade De quilômetros A quilometragem Que ele vai fazer Que é assim Então Fazendo a operação Como eu disse Se vocês querem praticar Tem que pegar Uma folha E fazer no caderno Descobre Que na primeira empresa Ele vai gastar 15 reais Se for com a segunda empresa Ele vai gastar 15 reais 0,5 centavos Na terceira empresa Ele irá gastar 15 reais Com 30 centavos Então aqui A gente descobre Qual que é a empresa Que vai ser Vantagiosa Para o executivo E nesse caso É a empresa W Então Ou é Para o executivo A vantagem É a empresa W Agora Para a esposa dele A esposa dele Vai percorrer 15 quilômetros Para sair do aeroporto Para ir para o aeroporto Então Lá no lugar Da variável Da expressão Que a gente montou A gente coloca o 15 Então Na empresa W É 2,40 Vezes o 15 Que vai somar Com a taxa inicial Resultando Então Na primeira empresa A esposa Iria gastar 39 reais Lá na segunda empresa Ela iria gastar 37,55 E na terceira empresa Ela iria gastar 40,30 Então a gente pode Observar Que a esposa Para ela É vantagem A segunda empresa A empresa K Então resolvendo Toda essa parte Sempre Pegando os dados E resolvendo A gente descobriu Que a resposta Coreta É a letra B O executivo Com A Com a empresa W E a esposa Com a empresa K Então Esse exercício Caiu no Enem Só para mostrar Como que é importante A gente saber Resolver Essas operações E como eu disse Também tem a questão De interpretação Sempre Tem que Buscar interpretar O problema Bom Tranquilo Qualquer coisa Podem me interromper Ligar o microfone E me interromper Se tiverem dúvida Ou se eu estiver Falando muito rápido Outra coisa Então na matemática Básica É a ordem Das operações Às vezes A gente se depara Com algum problema E lá tem 15 dividido Por 5 Vezes 2 Mais 4 Então o que Que a gente vai Resolver primeiro Barra Não sei Então A gente tem Uma regra Na matemática Do que resolver Primeiro Então aqui a gente Fez uma montagem Que a gente chama Dependas Sempre resolve O que? O que é o P? O P é o que está Entre parênteses Então sempre Numa operação Quando a gente tem Algo entre parênteses É isso que a gente Vai resolver primeiro Depois Dentro do parênteses Ou Depois que resolveu O parênteses A gente resolve O que tem expoente Então a potenciação A radiciação Envolve Números Com expoente Depois dos expoentes A gente vai Resolve O que está Multiplicando E dividindo E por último A gente sempre Resolve Daí a adição E subtração Então isso tem Que lembrar O pendas Primeiro O que está Entre parênteses Depois o que tem Expoente Depois a multiplicação E a divisão E por último A adição E subtração Outra coisa Também Que acontece Bastante Se perder O pessoal Se perder Geralmente Quando faz Multiplicação Divisão É a nossa Querida Regra de sinal Bom A regra de sinal É sempre Lembrar Mais com mais Revendo aqui Mais com mais É igual a mais Menos com menos Igual a menos Menos com mais Igual a mais Mais com menos Igual a menos Então Para lembrar isso É só lembrar Sinais iguais Opa Cortou aqui Bom Pessoal Acho que cortou Não sei se deu certo Bom Então Para lembrar Da regrinha de sinal Tem essa dica Sempre que for Se os sinais Foram iguais Fica positivo Se os sinais Foram indiferentes Fica negativo Até aqui no slide Saiu Errado Mas enfim Sinais Iguais Fica positivo Sinais diferentes Fica negativo Essa também É uma das partes Que a gente tem que lembrar Quando resolve As operações Bom Renata Quer continuar Eu acho que foi Boa noite Então agora a gente vai Lembrar um pouquinho Sobre a potenciação Então o que é a potenciação A potenciação é quando Que a gente tem um número real Que nessa Da larga brasa Que é conhecida como A E ele está sobre E tem um Expoente Que aqui Está representado por N Então a gente Com um número real Então o que acontece Quando que a gente tem Esse número A gente tem que pegar O número Que está no Expoente E multiplicar Por a quantidade De vezes Por exemplo Ai Aqui Beleza A gente Quando que tem negativo A gente pega Esse expoente E a gente põe Um Sobre em cima Em forma De deflação E põe O expoente Com Sinal oposto Embaixo Quando que a gente Tem um número Relacional Será que a Renata Caiu da reunião? Deixa eu ver Vamos esperar um pouquinho Renata Acho que voltou Lembra de ativar Do microfone Renata Acredito que tenha Caído a internet Dela Pessoal Eu acho que eu posso Continuar E quem está Na apresentação Cleito É tu que está Na apresentação Eu acho Que é ela Big Que está na apresentação A gente vai Ter que esperar Ela Ou alguém remove Ela Deixa eu ver Se consigo Aqui Já foi Removido Big Acho que tu pode Apresentar Acho que logo Ela volta Estão me vendo Minha tela Agora sim Big Tá Vamos lá Seguinte A Renata Tinha parado Em potenciação Então ela estava Explicando que a potenciação Ela é um produto De fatores iguais E a ideia É mais ou menos assim É sempre um número Elevado a algum expoente Elevado a o que? O que é esse expoente? É um outro número Em si Mais ou menos dessa forma Certo? Então ela falou Do expoente negativo O expoente negativo É uma ideia assim Por exemplo A na menos N O que pode ser Esse A na menos N? Por exemplo Um 2 na menos 3 Como assim? 2 na menos 3 Então em vez de tu escrever Do outro lado O 2 na menos 3 Do lado de cima Você vai escrever No lado de baixo Com a ideia De expoente fracionário Entendido? Então vai ficar 1 sobre A na N Ou 1 sobre 2 na 3 Ah, vocês notaram aí Que mudou o sinal? Muda o sinal do meu N Muda o sinal do meu expoente Coisa Informação muito Muito importante Né? Outra coisa aqui Ó Potência de Despoente racional Como eu tenho Por exemplo Algum número assim Ó 2 elevado a 3 quintos 3 dividido por 5 Quando eu vou trazer Para dentro da raiz Eu coloco É aquela história assim Ó Vocês estão vendo Com o meu M? Ó O meu M Está no lado de cima Né? E o meu N Está debaixo Olha só Isso aqui é uma coisa Fantástica que pode acontecer Ó Quem está no sol Vai para a sombra Embaixo aqui E quem está na sombra Escondido Vai para o sol Isso aqui é um macete Que cai na hora Entenderam? Então o meu M Que está no sol Vai para a sombra Vai ficar escondido aqui E o meu N Que está escondido Vai para o sol Eles só vão se trocar Entendeu? Quem está no sol Vai para a sombra E quem está na sombra Vai para o sol Adiante A gente vai conversar Sobre elas Né? Ó Essas são as básicas Ah É fácil mostrar Essas básicas Mas então a gente vai ver Uns exemplos dela Primeiro Ó A na N É igual a É quantas vezes O meu N Por exemplo Se o meu A É um 3 E o meu N É um 3 Quantas vezes Eu vou ter que Repetir esse meu 3 Acertou quem falou 3 vezes Ok? Então eu repito O meu N 3 vezes Aí eu faço 3 vezes 3 Vezes 3 Se o meu N Fosse 10 Pessoal Eu vou ter que repetir 10 vezes Se ele fosse 500 Tu não repete Pega e faz a calculadora Que é mais fácil Né? Então mais ou menos Dessa ideia Ó A outra aqui Que a gente falou A na sequência Essa aqui ó A na menos N Igual a 1 dividido por A na N Sempre lembrar Que quando eu tenho O meu expoente negativo O que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele No denominador E o meu sinal muda Tá bom? Agora eu vou fazer aqui ó Quando eu tenho base igual Base igual E expoente diferente Por exemplo Por exemplo Esse aqui é o exemplo de cá Base igual E expoente diferente Vocês estão notando Que as bases São 2, 3 Embaixo E o meu expoente É diferente Então um expoente é 2 E o expoente é 1 Então eu tenho que fazer Eu posso fazer o que? Ele tá dizendo aqui ó Quando a base é igual Eu só somo os expoentes Acertou quem disse Que eu vou somar o 2 com 1 Ó Eu somo o 2 com 1 E vou ficar com 3 na 3 Que também dá 27 Ok? Na sequência Era A na M Dividido por A na N Olha só A É Eu tenho minha base igual de novo E o meu M E o meu N Eles são o que? Eles vão ser expoentes E também são diferentes Então ó Eu vou ter que fazer o que agora? Diminuir Concorda comigo quem disse Que eu vou ter Então um número E o meu expoente Vai ser 1 menos o outro Olha só Então eu vou ter o que? Ó Ele vai estar escrito assim ó 3 quintos Dividido por 3 quartos Então eu vou fazer o que? Vai ser 3 Que é a minha base E vai ser 5 menos 4 Aqui 5 3 quintos Aqui 5 menos 4 3 não Olha uma coisa importante Que eu não sei se vocês notaram Multiplicação Eu vou somar aqui ó E divisão Eu vou diminuir Outra coisa Multiplicação Eu vou somar E divisão Eu vou diminuir Na sequência Quando eu tenho Uma multiplicação Levada ao expoente É a mesma coisa Que eu fazer o expoente De cada número Fazer o expoente De cada número Ah, professor Me mostra um exemplo disso Olha só isso aqui 2 vezes 3 Elevado ao quadrado Olha só Acertou quem falou Que vai ficar 2 ao quadrado Vezes 3 ao quadrado Aqui ó 2 ao quadrado Vezes 3 ao quadrado Aí é só você fazer aqui 2 ao quadrado Que é 4 E 3 ao quadrado Que dá 9 Ao quadrado Quer dizer Ele vezes ele mesmo Sim né Certo? Que é a mesma coisa Disso aqui ó Que repetir quantas vezes Ele tá Que vai dar 36 Olha aqui Que interessante Que nós chegamos Nessa aqui ó Quando eu tenho Uma fração De um número assim ó A dividido por B na N É a mesma coisa Porque assim ó Vocês podem ver Que esses parênteses Ele representa Todo o conjunto aqui ó Todo o conjunto Que tá aqui ó Né? Então eu vou ficar A mesma coisa Que eu disser Que é isso aqui ó Que vai ser A no expoente B no expoente Certo? Que vai sair 2 terços ao quadrado Acertou quem falou Que vai ficar 2 ao quadrado E embaixo 3 ao quadrado Mesma história 4 nonos É bastante nono Numa casa Se fosse B Mas enfim Acho que tem mais um aqui Aqui A na N vezes M Olha só Quando eu tenho um exemplo Que é Um número Elevado a alguma coisa Entre parênteses Vezes Elevado a outro número Gente que bagunça Olha só Eu vou ficar Mais ou menos assim ó Um exemplo Deixa só sair isso Ah Vamos lá Deixa eu ver se ele sai 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 Saiu 2 ao quadrado E entre parênteses Elevado ao cubo Então eu vou fazer o que? N vezes M Que seria 2 vezes 3 Que daria 2 na 6 2 na 6 64 Certo? Deixa eu ver Alguém falou alguma coisa No chat Que tá com dúvida aí? Cleiton Tainá Luana Não consegui Por enquanto não Bic Tá bom Olha agora Nós chegamos A alguns exemplos Da potenciação Determine O valor De cada uma Das potências Eu não sei Se vocês têm Aí o caderno Na mão Ou alguma coisa assim Nessa aqui Nessa aqui Letra A 25 elevado a 1 Ah professor 25 elevado a 1 Quer dizer que o que? Quantas vezes eu vou ter que fazer o 25 repetido aqui? Quantas vezes? Vocês vão me dizer quanto? Que é? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui Não sei se Não, não vai dar Eu vou ter Eu vou ter Apenas o 25 aqui Eu acho que eu vou abrir o Pite aqui Que dá Deixa eu ver Então, ó Eu vou ter que repetir O meu 25 apenas uma vez Vocês estão vendo a minha janela do Pite, né? Ou não? Sim, Big Sim, Big Tá Deixa eu só fazer Aqui Por exemplo Nesse 25 aqui, ó Elevado a 1 Eu vou ter o 25 elevado a 1 Eu tenho que repetir o 25 apenas uma vez Então, o meu resultado vai ficar 25 E só Aí uma outra regra que vocês anotam no papel de vocês aí 120 Qualquer número elevado a 0 O meu resultado é quanto? Acertou para quem falou 1 Acertou quem falou 1 Isso aí Então, esse é o meu resultado Então, qual Opa Qualquer número elevado a 0 Sempre vai me dar 1 Entendido? Deixa eu só recortar isso Para a gente ficar mais bonitinho aqui Aqui, ó Não fica todo errado Ok? Então, o meu resultado aqui vai ser Deixa eu ver Eu treinei o espiritário Mas não estava fácil, sabe? Aí E essa aqui, ó Vocês lembram que quando eu tenho O meu expoente negativo O que eu tenho que fazer Eu tenho que inverter Então, vocês vão concordar comigo Que eu tenho 7 nonos agora Então, como que eu vou ficar minha fração agora Se eu vou inverter? Eu vou ficar com 9 7 avos Isso aí Ah, mas ainda Elevado ao Quadrado Entendido? Mais ou menos isso Certo? E daí eu posso fazer aqui, ó 9 vezes 9 Que me dá 81 Né? E 7 ao quadrado Que me dá 49 Isso aí Entendido? Mais ou menos isso Esse aqui É uma coisa que acontece, ó Então, ó Eu estou levando Aqui, por que que deu 25? Porque eu só repeti uma vez Aqui Porque qualquer número Elevado a 0 ou 1 Professor, se aqui no lugar do 120 Fosse 300 Vai dar 1 resultado, amigo Se for 10 mil aqui Elevado na 0 Vai dar 1, amigo E aqui eu só Mudei por causa do expoente Meu que é negativo Então, em vez de ficar 7 nonos Ficou 9 e 7 avos Ao quadrado Muda o sinal também Porque eu tinha ele negativo Então, eu mudei as posições Eu fico com ele positivo E me deu o resultado aqui Entendido? Alguém falou alguma coisa no chat ou não? Não, Big Agora a gente vai para o contrário Ou melhor A operação inversa A Renata voltou? Se a Renata voltou Se ela quiser auxiliar Para mim, tudo bem O Alana não conseguiu Pode continuar, Bil Bom, qualquer coisa Eu vou dando procedência Tá Eu vou dando procedência aqui Na radiciação A radiciação é na operação inversa Da potenciação Vocês vão ver o porquê Isso aqui é uma das coisas Que a gente colocou aqui Para vocês terem mais ou menos ideia O que é o índice Que é aquela coisa Que eu falei do sol lá O radical Que é a própria Coisa da raiz Ali Como é que eu posso dizer? O desenho da raiz E o resultado Que der isso É a própria raiz E o nome da Do numerozinho Que vai ser feito A raiz Se chama radicando Mas isso aqui Não se cai em questão nem nem Tudo mais Mas é só para vocês Terem uma ideia O resultado Sempre quando eu vou fazer alguma coisa É que dá a raiz Tá bom? Essas são as propriedades Ah, professor Parabéns Tu mostrou aqui as propriedades Eu quero os exemplos A gente está analisando aí Essas aqui Mas eu vou passar mais para frente O que tem aqui Os exemplos Tá bom? Nesse primeiro caso aqui Vamos analisar aqui Eu tenho 4 Na M sobre N Olha só Eu tenho 1 Meio aqui Então eu faço o que? Lembra? Estou no sol Vai para a sombra Estou na sombra Vai para o sol Essa aí Caiu na direta Tá bom? Eu faço aqui igual E eu sei Isso aqui Qualquer raiz quadrada O que é raiz quadrada? Qualquer raiz Que seja inteira Por exemplo 4, 9, 16 36 49 100 Certo? Qualquer número Que é raiz quadrada inteira Tem essa simbologia Mas professor Na prova Minha professora não escreve isso Sim, porque isso aqui não é necessário Isso aqui está dentro Aqui Entendeu? Isso aqui são números imaginários Mas isso existe Quando eu abro da raiz Quando eu quero voltar para trás Eu tenho que escrever mais ou menos assim Esse número Ok? Então raiz de 4 Vocês viram? Sumiu aqui Sim, porque isso aqui é uma É a forma correta de escrever uma raiz Quando ela é inteira assim Então vai me dar 2 O resultado Outro exemplo aqui Opa Passou Deixa eu só sair o coisa do slide 1 nono é É, né? 1 nono Certo? Na 3 meios Olha o que vai acontecer aqui Eu vou jogar para dentro da raiz Certo? Ele estava negativo aqui No 3 meios Ele passou a ser positivo E o 9 foi para onde? Para cima Porque eu inverti o sinal Da minha potência Tá bom? E eu vou jogar para dentro É a mesma história pesada Pessoal 3 Quem está no sol vai para a sombra E quem está na sombra vai para o sol Eles vão se trocar em qualquer forma Tá bom? Lembra que isso aqui é a simbologia escrita certa Tá bom? O 2 apareceu aqui Mas o 1 está aqui Entendido? Então raiz de 9 ao cubo aqui Vai me dar 3 ao cubo Que é a mesma coisa que 27 Que é 3 vezes 3 vezes 3 Sim? Vamos para se alguém pediu alguma coisa Isso me fala Outros exemplos aqui Lá eu falei de 1 Outro aqui Esse aqui Ah, quando eu tenho uma multiplicação de raiz Mas olhem só Dentro da raiz é diferente Vocês estão vendo? O meu a é diferente do b E o meu número de fora da raiz lá É igual Então eu vou fazer o que? Eu tenho o a Eu posso Quando o número de fora for igual lá em cima Eu posso juntar isso Olha o exemplo saindo aí Eu tenho 2 vezes 3 E esse número aqui se chama índice, né? Acho que é isso aí Ele é 4 Então eu posso juntar os termos Porque eles são semelhantes à parte de fora Não me importa o que está dentro Tá bom? Então vai ser 2 vezes 3 Que vai ser 4 Na raiz De 6 Listo? Outro Na segunda agora Quando é uma divisão Que eles são O mesmo índice Mesmo índice Eu tenho o a dividido por b A dividido por b é qualquer número Tá bom? O b não pode ser diferente de zero, né? Por que, professor? Coloca aí, ó Coloca 1 No a E b igual a zero Uma laranja pra ninguém Com quanto que esse ninguém vai ficar? Mais ou menos uma ponta assim, né? Então não dá pra se fazer, né? Então o b tem que ser diferente de zero Mas meu a pode ser zero? Sim, pode ser zero Porque se eu tiver zero dividido por alguma coisa Sempre vai me dar zero Mas alguma coisa dividida por zero não dá Certo? Exemplo dessa aí saindo Eu tenho 6 em cima E 2 embaixo Vocês viram que o a é o 6 E o b é o 2 Né? Então eu vou fazer Eu juntei aqui, ó Vocês vão ver aqui Ai, que raiva Quando aparece isso Eu tenho o meu 3 E eu coloquei em um só E eu faço margens inteiras aí E faço a divisão dentro Ó, ser dividido por 2, 3 Isso Deixa eu ver Isso Aí, essa aí é o que nós fazemos Agora a outra aqui, ó Essa aqui Quando eu tenho ela dentro do parênteses, ó Quando eu tenho ela dentro do parênteses Eu consigo eliminar esse parênteses E aquele 2 vai ser O meu número que tá lá Que vai pra sombra Mas essa aqui é uma usual, assim Bem, questão assim, só de regrinha Mas não é muito conhecível E que caia em prova Em questões dessas coisas Mas é, ó Está elevado ao quadrado E eu vou colocar ela Lá na sombra, lá junto Tá bom? Outro exemplo Quando eu tenho raiz de raiz Quando o cara vê isso aqui numa prova O cara pega e corre, né? Mas, enfim Olhem só como é que faz nessa aqui, ó Eu tenho uma raiz de um índice Vezes a raiz de outro índice Agora, vocês vão multiplicar os índices Que é essa parte de fora aqui, ó Quando eu tenho essa parte de fora aqui, ó Eu fiz a multiplicação aqui E vou ter M vezes N Na raiz de A Vai aparecer um exemplo Quando esse negócio do slide sai Ali, ó Eu tenho índice de 3 na raiz E índice de 5 na outra raiz Então eu vou riscar uma da raiz Sumir com ela, né? E vou ficar ali Com 3 vezes 5 vai dar de 15 Na raiz de 3 Listo? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa Ah, aqui tem um exemplo pra vocês aí Se vocês querem praticar Eu não sei se vou fazer agora aqui, né? Mas, enfim O valor de raiz de 2 mais Raiz de 3 vezes 18 É igual Se vocês têm papel e caneta na mão aí Eu espero assim Dá quanto? 15 segundos? Dá pra esperar? Né? Vamos lá Aí vocês podem querer não fazer aí Alguém falou alguma coisa? Alguma coisa no chat ou não? Ainda não, Big Ninguém falou nada Ó, primeira coisa que a gente vai fazer aí É a multiplicação lá daquele 3 vezes aquele 18 Tá bom? Então a gente vai fazer aquela multiplicação daquele 3 vezes aquele 18 lá Tá bom? Que deu raiz de 54 Deu raiz de 54 Segunda coisa que eu vou fazer É o mínimo múltiplo comum Todo mundo aqui sabe fazer mínimo múltiplo comum, né? Eu acredito Por que que eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum? É pra saber quanto vale esse 54 Porque raiz de 49 me vale 7 E raiz de 54 me vale quanto? Hein? Então eu tenho que fazer meu mínimo Por que que eu usei esses números aqui, ó? Eu tenho 2 e 3 Isso aqui são os números primos, tá bom? Quem que inventou os números primos? É uma história que vem lá de Arquimedes Mas isso aqui não precisa a gente saber Tá bom? Números primos são números que são divididos Por ele mesmo e por 1 Tá bom? Por exemplo 2 é um número primo? Sim, porque é só divisível por ele e por 1 E dá a resposta exata 3 é um número primo? Sim, porque é só dividido por ele e por 1 4 é um número primo? Não Porque é dividido por 4 e por 2 também Entenderam? E por 1 5 é um primo? Sim, porque só pode ser dividido por ele e por 1 6 6 não é um primo Porque é dividido por 6 também É dividido por 3 O resultado é dividido por 2 também Mais ou menos assim Mas enfim Vamos dando a sequência aqui, ó Eu tenho 54 dividido por 2 Que me dá 27 Quando não dá mais pra mim dividir Eu penso num outro número Que é um outro primo E coloca aqui 27 dividido por 3 me deu 9 Depois novamente 9 dividido por 3 me deu 3 E 3 por 3 até chegar a 1 Tenho que chegar ao meu menor valor aqui Entenderam? Aí depois eu vou fazer o que? Deixa só essa coisa do slide sair Que eu vou continuar Eu vou ter o que? Dentro da minha raiz Eu vou escrever tudo aquilo Que saiu do lado aí da linha verde Tá bom? Que vai ser o meu 2 Vezes o meu 3 Meu 3 e meu 3 E junto Os meus termos Que são assemelhantes E jogo pra fora Tá bom? Então eu vou ficar com quanto? Deixa eu ver 54 Então ele vai ser raiz de 2 Vezes raiz de 3 Vezes 3 Porque 1 e 3 eu joguei fora Isso aqui pessoal Esses 2 e 3 eu juntei Que 3 vezes 3 É 9 Sim? Então quando eu tenho 2 semelhantes Eu jogo ele pra fora Eu joguei ele pra fora Entenderam? E ó E deixei o outro com raiz dentro E o outro com raiz dentro aqui Entenderam? Mais ou menos assim Certo? Então assim Fiz só esse pedaço aqui Que deu 54 Fiz mínimo e vim pra cá Que achei isso aqui E repeti aqui Então eu tenho raiz de 2 Mais Vou repetir a que tá aqui no canto Mais esse pedaço aqui 3 vezes raiz de 2 Vezes raiz de 3 Ó Como temos o 2 em ambos os lados Podemos pôr ele em evidência Então eu coloco o 2 em evidência Tá bom? E faço a abertura dele Como assim? Ó Eu quando tenho 2 números iguais Eu posso colocar o que tá dentro do resto O que sobrou Entre parênteses Né? Então minha resposta aí Acho que mostra, né? A resposta correta é a letra E Essa é uma questão lá da Mackenzie Lá de São Paulo Né? Mas é bem conhecido De cair vestibular também Tudo mais Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não Acho que minha parte É só sair Tem alguma Alguém que pediu alguma coisa? Não, né? Ou sim? Deixa eu parar minha apresentação Biki, enquanto isso Eu vou disponibilizar o link Para a chamada Que daí o povo Antes de sair Ele pode ir Acessando já Beleza? Pode ir, Tainá Se tu quiser Já Sim, vocês estão me ouvindo? Sim Tá um pouquinho baixo Tainá Pelo menos pra mim Deixa eu arrumar um pouco aqui O microfone Pra ver se melhora Ah, era eu que tava com o volume baixo Esquece Tá bom assim? Eu te ouvo bem Escuta, Ricardo Então agora A gente vai trabalhar um pouquinho Com os conteúdos de frações Mais precisamente Sobre as operações Com as frações A soma A multiplicação A subtração E a divisão Então a fração Ela representa A parte de um algo inteiro Por exemplo Aqui a gente tem Esse gráfico da pizza E essa fração Ela simboliza Que dos oito Cidados Acho que não tá apresentando Tenho certeza Tá bom Deixa eu Só um pouquinho É, eu acho que não tá mesmo Agora tá apresentando Agora sim Então Só apresentar Beleza Então eu vou começar De novo Pra vocês conseguirem acompanhar No slide A fração Ela representa Uma parte de algo inteiro Então por exemplo Aqui A gente tem Um gráfico de pizza E a gente nele Tem marcado Tem Tem oito pedaços E desses pedaços Oito deles Estão marcados em vermelho Então isso significa Que a gente tem Cinco oitavos Dentro de uma fração A gente tem então O numerador Que é o número Que vai em cima E o denominador Que é o número Que vai embaixo O numerador Ele representa A quantidade de pedaços Considerados Enquanto O denominador Mostra A quantidade Total De pedaços Então a soma De frações Quando A gente tem O denominador Igual Nesse caso O 3 E o 3 A gente mantém O denominador E soma Os Numeradores Então por exemplo 3 e o 3 A gente mantém O 3 aqui embaixo E em cima A gente tem O 2 e o 4 A gente soma O 2 e o 4 6 Aqui depois Então 6 Dividido por 3 É igual a 2 Assim Acontecem as mesmas coisas Nos outros exemplos E quando A gente tem Números diferentes Embaixo Então quando A gente tem Números diferentes Embaixo A gente precisa Fazer o que o Big Falou antes O mínimo Múltiplo comum Eu acredito Que vocês já devem Saber O mínimo Múltiplo comum E aqui A gente encontrou O mínimo Múltiplo comum Do 2 e do 5 Que o mínimo Múltiplo comum Do 2 e do 5 É igual a 10 Então você vai pegar Esse 10 Vai dividir ele Para um número Debaixo 10 dividido por 2 5 Vezes o número De cima 15 E a mesma coisa Com o outro Você vai pegar o 10 Dividir por 5 2 Vezes 6 12 E vai somar Esses dois números A resposta Então Fica 27 Sobre 10 avos E também Para resolver Essas contas De soma E depois Mais para frente De substituição Que eu vou explicar Você pode utilizar O método da borboleta Eu não vou explicar Muito bem Esse método Mas tem Separado no final Um vídeo na internet Que explica Esse método O que seria então Pegar O 3 E multiplicar Pelo 5 Que seria 15 Pegar o 2 E multiplicar Pelo 6 Que seria o 12 E pegar O 2 E multiplicar Pelo 5 Que seria 10 E colocar aqui embaixo Dá a mesma resposta A subtração E fração Então a subtração Como eu falei antes É o mesmo processo Da soma Quando você tem As bases Iguais Você mantém A base E nesse caso Você subtrai O expoente Nesse caso O 2 Menos o 1 É igual 1 terço E aqui embaixo Quando a gente Tem Denominadores Diferentes A gente precisa Fazer o mínimo Múltiplo comum Ou então O método Da borboleta Eu vou tentar Explicar mais uma vez O método Da borboleta Porque eu acho Ele bem Interessante E depois Na hora de fazer A prova Ele é bem Rapidinho E prático De fazer Então seria Pegar o 6 Vezes o 4 24 O 5 Vezes o 2 10 Isso Dividido Por 5 vezes 4 20 Nesse caso A gente tem 14 e 20 avos Que Simplificando por 2 Fica 7 e 10 avos Então A multiplicação De fração Esse Das operações De fração É o mais simples Porque você vai Multiplicar O numerador Com o numerador E o denominador Com o denominador Então o que seria? Você multiplica O de cima Por de cima E o de baixo Por de baixo Aqui debaixo do 7 A gente não tem Nenhum número Então seria 1 Aqui seria 8 Vezes 7 56 Dividido por 5 vezes 1 5 Aqui Mesma coisa Aqui embaixo Que é um pouco Diferente A gente faria então O 2 Vezes o 6 Vezes o 5 E Embaixo O 8 Vezes o 1 Vezes o 3 Lembrando que Quando tem 1 A gente nem precisa Colocar Porque Não altera A resposta Na multiplicação Então A divisão De frações A divisão De frações Você precisa Você precisa Manter A primeira E multiplicar Pelo inverso Da segunda Então o que seria? Aqui nós temos 2 terços Dividido por 5 sétimos A gente Mantém a primeira Os dois terços E multiplica Pelo inverso Da segunda Então o 7 Vai para cima E o 5 Vai para baixo Então fica 2 vezes 7 14 3 vezes 5 15 E aqui a gente tem Também alguns exercícios Para praticar um pouco Então essa é uma questão Da Unesp Duas empeteiras Foram conjuntamente A pavimentação De uma estrada Cada uma trabalhando A partir de uma Das extremidades Se uma dessas Pavimentar 2 quintos Da estrada E a outra 81 quilômetros Distantes A extensão Dessa estrada É de Bom Então a gente Sabe Que uma delas Pavimentou 2 quintos Da pavimentação Total Então seria 2 quintos Vezes x x significa Pavimentação Total Mais Os 81 Quilômetros Que a outra Empresa Pavimentou Então nós teríamos Essa expressão Aqui A gente fez Então o mínimo Múltiplo comum Como tinha o 5 Embaixo E do 81 Tinha o 1 O mínimo Múltiplo comum Quando tem um número Só É esse número Seria o 5 5 Então 5 Dividido por 5 1 Multiplicado por 2x 2x Aqui então 5 Dividido por 1 Fica 5 5 vezes 381 405 Então aqui A gente já pode Pegar esse x Que como está dividindo Por todos os números Desse lado de igualdade A gente consegue Passar ele para o outro lado De igualdade Aqui o próximo passo Então é juntar Os x A gente passa A gente passa Então esse 2 Para o outro lado Da igualdade Menos Fica 3x Igual a 405 E agora Para isolar apenas o x A gente passa Esse 3 dividindo E a resposta final Então É 135 km A alternativa B Aqui Aqui também Tem uma outra Questão Então Tradicionalmente Os paulistas Costumam comer Pizzas Nos finais de semana A família De João É composta Por ele Sua esposa E seus filhos João então Ele comprou Uma pizza De tamanho gigante Cortada em 20 pedaços Sabe-se que João comeu 3 12 avos E sua esposa Comeu 3 quintos E souberam N pedaços Para seus filhos Qual é o valor De E Bom A gente sabe então Que a pizza Ela tem 20 pedaços E que João Comeu 3 12 avos Então primeiro A gente precisa Encontrar Quanto que esses 3 12 avos Significam Na quantidade Total que é 20 Para descobrir A quantidade que João Comeu E depois Para descobrir A quantidade Da esposa Dele Comeu Então primeiro Vamos começar Com a do João Nós vamos Como é multiplicação A gente faz O de cima Com o de cima E o de baixo Com o de baixo Então 3 vezes 20 60 E 12 Vezes 1 12 60 dividido por 12 É igual a 5 E a esposa dele A gente faz Com a multiplicação O de cima Com o de cima E o de baixo Com o de baixo 2 vezes 20 40 Dividido por 5 8 Então a gente sabe Que ele e a esposa dele Comeram 5 mais 8 13 pedaços Então a gente pega 20 e diminui Pelos pedaços Que eles comeram E a gente descobre Que vão sobrar 7 pedaços E esses 7 pedaços São os pedaços Que sobraram Para o filho dele Como pedia na questão Que a resposta Aqui temos mais um exercício Carlos fez uma viagem De 1210 km Sendo 7 11 avos De aeroplano 2 2 quintos Do resto Então ou seja 2 quintos Desses 7 11 avos Ele fez de trem E 3 oitavos Do novo resto De automóvel E os demais Quilômetros A cavalo Calcule quantos Quilômetros Carlos Percureu A cavalo Então primeiro A gente vai ter Que aranjar Um jeito De descobrir O que Que simboliza Esse 7 11 avos Então a quantidade Total 1210 km De aeroplano A gente faz a conta De multiplicação Então Só que na multiplicação Tem um erinho Foi colocado um 2 a mais Mas eu acho que não Interfere no resultado Acho que o resultado Está certinho E só esse 2 aqui Foi colocado a mais Então a gente sabe Que de aeroplano Ele andou 70 770 km Então a gente vai pegar A quantidade total E diminuir Essa quantidade Porque a gente aqui Está pedindo O resto Então fazendo a conta A gente sabe Que sobou 440 Desses 440 A gente precisa Descobrir os 2 quintos Que foi Que ele andou de trem Então a gente faz a conta E a gente descobre Que ele andou 176 km de trem A gente pega Então os 440 Que sobraram Da questão anterior E diminui Esse 176 E descobre Que ele andou 264 km De trem E agora A gente vai descobrir Quanto que ele andou De automóvel Então de automóvel A gente pega o resto E multiplica Pela fração A gente descobre Que ele andou 99 km De automóvel E fazendo a conta Dos 264 Menos 99 Sobrou 165 Então Carlos Percorreu 165 km Com o cavalo Agora acho que o Big Apresenta a parte dele Desse tanque Vamos lá Para a última parte Não, acho que é a penúltima parte Não me lembro Vou apresentar minha tela Estão vendo, né? Vamos lá Aqui Pessoal, outra coisa importante Que tem nos conteúdos Regra de 3 É uma coisa que Te resolve Para tudo na vida Tá bom? Aí Eles ainda iaram De inventar Regra de 3 Simples e compostas Vocês vão ver Mais ou menos Tá? Para que a gente utiliza A regra de 3? É tipo assim Para Como é que eu posso dizer? Para Para a gente saber Velocidade De um lugar ao outro Para cálculo De massa De volume De comprimento De área Certo? E ela tem o que? Ela é quando Ela é diretamente Proporcial Proporcional Ou inversamente Proporcional A gente vai ver Esses exemplos Aí para anotar Tá bom? Primeiro exemplo Quando ela é diretamente Proporcional Ó Eu tenho aqui Deixa eu só ativar Aqui meu apontador Eu tenho Pedro precisa levar Alguns livros Para o articular E notou E notou Que em 3 horas De leitura Ele conseguiu ler 70 páginas Então 3 horas Ele lê 70 páginas Se ele manter O mesmo ritmo De página Quanto que ele Irá ler em 6 horas? Então se 3 horas Ele lê 70 É 70 páginas Isso São livros Em 6 horas Ele vai ler quanto? Né? Ele vai ter que ler O dobro Por que que ele é proporcional? Porque se eu aumento Um lado O outro lado Vai aumentar Mais ou menos Desta forma Entenderam? Vocês tem que identificar isso Tá bom? Então, por exemplo Aumentou as horas De leitura 3 e foi para 6 Certo? E Opa, alguém escreveu lá no chat E de 70 Eu vou ir para quanto? Né? Ele quer saber Porque isso vai dobrar Certo? Eu vi aqui nas minhas flechinhas Que as duas vão ser Para baixo Porque são proporcional Agora uma Que ela é Inversamente proporcional O motorista Leva 18 segundos Para completar Determinado O percurso Andando em uma velocidade De 200 km por hora Então, ó 18 segundos Ele faz um percurso Em 200 km por hora Caso sua velocidade Fosse a 240 km por hora Certo? Porque isso não pode fazer Não pode andar Na sua velocidade Mas enfim Ele andou 240 Né? Se ele Em 200 km por hora Ele fez em 18 Segundos Ele aumentou a velocidade Se não vai aumentar A velocidade Ele vai mais rápido Então, se ele vai mais rápido Ele vai fazer o quê? Ele vai Não vai aumentar o tempo Ele vai diminuir o tempo É a mesma coisa Que vocês pensassem assim, ó De Concórdia Chapecó A 100 km por hora O pai de vocês Demora uma hora Seria 150 km por hora Ele vai demorar quanto? Vai demorar uma hora? Não Ele vai demorar 40 minutos 30 minutos Né? É mais ou menos assim Entenderam que eu aumentei A velocidade Mas diminuiu o meu tempo Isso é inversamente proporcional Certo? Então, ó A ideia é aqui, ó Uma flechinha dos quilômetros Aumentou Que ele acelerou, né? E aqui o tempo diminuiu, ó Vocês viram Uma flecha sobe Outra desce Vocês identificando isso Vocês já vê Que uma coisa subiu Outra desceu Então é inversamente proporcional Tá? Eu quero fazer minha conta aqui, ó Então eu vou fazer minha conta Na minha regra de 3 Tá bom? O meu 200 vai multiplicar O meu 18, certo? Vou multiplicar Cruzar aqui, ó Um x aqui Outro aqui 200 vezes 18 E 140 vezes x Né? Então eu vou fazer aqui 200 vezes 18 Dividido por 240 Eu acredito que essa passada Vocês entendem, né? Porque eu vou ficar aqui 240 vezes x Eu vou escrever aqui 240 Né? x igual a 200 vezes 18 E aqui esse número some, né? E depois eu passo Dividindo 240 E o meu resultado igual Fica igual a 15 segundos Entenderam que aqui Então agora aqui Vai ser 15 segundos Comprovando que ele Diminuiu o tempo Tá bom? Aí essas são as simples Tá bom? Por que que são simples? Porque eu só tenho Dois fatores Nesse aqui eu tenho Velocidade E tempo de percurso Aí vieram a história De composta Isso aqui é Foi pra matar, né? Por que composta? Vocês vão ver agora aqui, ó Que eu vou ter Mais do que uma Uma coisa, ó Ó Eu tenho assim, ó Se para alimentar uma família Com nove pessoas Já apareceu uma incógnita Incógnita Por 25 dias São necessários Cinco quilos 25 dias E Cinco quilos Já apareceu Três incógnitas Se aparecer três incógnitas Ela não é mais simples Ela é composta É agora aqui que vai acontecer A mágica Tá bom? Ó Cinco quilos De arroz Quantos quilos seriam necessários Para alimentar 15 pessoas Durante 45 dias? Então Uma ideia que vocês devem pensar Para se fazer esses problemas Quando são compostos Que tem mais do que dois Fatores aí Monta uma tabela Montem uma tabela E coloca Cada coisa no seu lugar Coelho com coelho Roupa com roupa Calçado com calçado Cada coisa no seu lugar Entenderam? Aqui era a pessoa Dia E os quilos de arroz Tá bom? Então foi colocado no lugar E ele quer saber Ó Quantos quilos seriam necessários Para alimentar 15 pessoas? Aumentou E durante 45 dias Então Eu aumentei também Então as flechinhas são iguais Se é igual Ela é Proporcional Certo? Aí Agora Deixa eu ver se só vai ser Desde lá Se tem alguma escrita aqui embaixo Para a gente relembrar Não Aí como vai ficar? Eu vou fazer o que? O meu 9 Aqui Eu tenho aqui A minha coluna aqui Eu vou deixar ela isolada Minha coluna do X aqui Tá bom? Vou deixar ela isolada E vou trabalhar com esse lado Do de cá Entendido? Vou trabalhar com esse lado de cá Tá? Vou deixar essa isolada E vou trabalhar com esse lado de cá Aqui eu repeti o meu 5 vezes O 5 sobre Sobre X Certo? E agora aqui eu vou ter 9 e 15 avos Com 25 e 45 Certo? Se vocês não estão compreendendo Outra coisa Importante Que eu acho que eu esqueci de falar Quando ela é diretamente proporcional Eu multiplico ela reto Como assim? Vocês vão ver lá na primeira Eu acho A E Certo? Deixa eu ver se está certo Não A primeira parte Eu vou continuar igual Eu vou multiplicar O meu 9 com o meu 25 E meu 15 com o meu 45 Entendido? E vou ficar com 225 Dividido por 675 E meu 5 sobre X Continua trabalhando aqui do lado Tá bom? Aí eu vou arrumar isso O X multiplica por isso aqui E o 5 multiplica por esse aqui Faço todo o meu esquema Né? Esse 5 vai multiplicando aqui E ó Desceu aqui 5 vezes 675 Dividido por 225 Né? Por que que a gente não precisou inverter e fazer nada? Nas colunas Porque ela é Diretamente proporcional E aqui deu o resultado aqui embaixo 15 Professor Eu não entendi isso aí Tem um grande professor assim Que ele dá aula em outros cursinhos Em algo assim Que ele trabalha de um outro jeito Eu acho que tem tempo aqui Para eu mostrar para vocês Deixa eu ver se vai sair aqui da apresentação Deixa eu ver se puxa Aqui Ele fala assim Que eu tenho Numa função composta Eu vou ter o que? Eu vou ter O meu processo E o meu produto Processo Sempre vai ser o que? Números de dias Números de pessoa Operário Casa E tudo essa coisa Tá bom? Então eu vou fazer o que? A gente vai fazer um grande traçado E aqui a gente faz um X E aqui da mesma forma Um traçado E um X assim Processo E produto O que que é produto, pessoal? Produto é tipo Quilômetros por hora Que caminhou Fazendo uma casa Página de uma impressora E tudo mais Entenderam? Se vocês não entenderam Vão me falando, tá bom? Deixa eu só botar aqui o Aros Em pessoas Vocês vão Deixa eu voltar aqui no slide Que vocês vão ver aqui Pessoas eu tinha quanto? Eu tinha Deixa eu botar um aqui Pessoas eu tinha 9 E 15 E Dias eu tenho 25 E 45 E arões eu tenho 5 com 5 5 com X Olha só Então aqui eu vou colocar O meu 9 9 No meus dias eu vou botar Quanto? Que era 25 E no meu arroz Eu vou botar 5 aqui 5 Aí agora Nessa linha de baixo Vocês vão colocar Os outros valores Que estavam aqui 15, 45 e X Tá? Mas vocês vão escolher Da maneira que vocês entendem melhor Tá bom? 15 45 Deixa eu só Ver se ele vem mais pra cá Aqui E Aqui o meu X Entendido? Vai ser mais ou menos assim Ah Ah Tu colocou igual Parecido de lá Professor Tu só fez um X Aqui no meio Olhem só O que é pra mim fazer agora Tá bom? Vocês Vão multiplicar O 9 Com 25 Seguem essa linha Essa linha Vai vindo pra cá Vai descendo Vai descendo E vai vir aqui Na linha do X Então vocês vão Multiplicar o 9 Com 25 E com o X Só fazer aí Bem tranquilo Vamos lá 9 9 Vezes 25 Vezes X Igual a quê, professor? Igual a linha de baixo aqui 15 45 E 5 15 Vezes 45 Vezes 5 Tá bom? É desta forma aí Funciona? A gente tá fazendo Num outro modelo lá Né? Mas enfim Funciona Vou ficar como? Né? Vou fazer o meu 9 Vezes 25 Que vai me dar 225 X E do outro lado Vou igualar aqui Certo? E vou fazer meu 15 Vezes Deixa eu só já botar o resultado 15 Vezes 45 Vezes 5 Que me dá 3.000 3.375 Aí agora Eu vou fazer X Igual A 3.375 Dividido por 225 Ok? E o X vai ser igual a X Igual a A Tem que dar o mesmo resultado, né? Dividido por 225 Amém Deu 15 Ah Não erramos Olha só Enquanto nessa outra aqui A gente fez toda uma engendração Pra sair isso aqui, ó Olha só Pra sair tudo isso aqui, ó Que saiu, ó Devo colocar o número aqui Multiplica Assim Depois Depois eu faço Multiplicar O cruzado Nesse outro caso aqui A gente fez o que, ó A gente colocou Processo de um lado O que é processo, pessoal? Processo é alguma coisa Que tu não consegue transformar Tu consegue, sei lá Moldar uma pessoa, né? Numa maneira Analógica Falando assim Dia Tu consegue moldar? Não Mas o arroz A gente consegue Aqui no arroz Podia ser o que? No lugar Camiseta Podia ser Página de uma impressora Que eu posso imprimir Ou não Entende? Dessa forma aí Tá? E embaixo Eu só repeti os valores, ó Do um que foi pro outro Então a tabela igual Vocês vão ter que construir Igual a gente fez lá Tá? Dessa forma aí Deixa eu ver se tem mais Deixa eu ver Aqui pra frente Eu não sei o que o grupo pensa Mas enfim A gente já tá chegando Às nove horas, né? Tem outros exemplos Daqui, né? Não sei o que o pessoal Eu só quero pedir, né? Pro pessoal, né? Porque a gente já passou Vinte do nosso horário Se a gente continua Ou o que, né? Porque tem mais uns oito Ou dez exercícios O que vocês acham aí? Que a gente continua Ou o que? Se tá bom aí Eu passo mais uns dois Né? E daí depois a gente vai A gente acho que chega Quase no final, né? Pode continuar Tá bom, Marcos Deixa eu ver se o pessoal Fala pra continuar Se não Eu dou uma pausa, né? Porque a ideia é o mesmo Ela é sempre o mesmo Tá bom? É sempre a mesma ideia A gente vai fazer Essa tabelinha Tá bom? E vai fazer a multiplicação E dá certo E dá certo do mesmo jeito Dá certo do mesmo jeito Tá bom? Deixa eu voltar lá Pra apresentação E a gente vai pra seguinte Opa, deixa eu só Botar pra apresentar aqui Na sequência A gente vai ter um Que vai ser Inversamente proporcional Deixa eu ver se é esse aqui Uma loja demora Seis dias para Produzir 160 peças De roupas Com oito Costureiras Olha só Se a gente for aqui A gente tem o que? Dia Peça de roupa E costureira Se a gente for pensar Em processo E produto Processo Vai ser o que? Dia E costureira E produto Vai ser peça Porque produto A gente molda O que eu estou falando? Daquelas coisas Que a gente fez lá Do multiplicar cruzado Do riscão Que vinha e fazia E tudo mais Tá bom? Vocês podem testar Essa aqui também E vai dar certo Tá? Então eu vou colocar Aqui na minha Lembra outra coisa Que a gente tem que fazer Sempre uma tabela Pra colocar as coisas No lugar Coelho com coelho Cebola com cebola E hora com hora Costureira com costureira Cada coisa no seu lugar Senão não dá certo Tá bom? Aí aqui Eu tenho os dias Que eu coloquei Uma loja Demora quatro dias Pra produzir 160 peças de Europa Aqui estão as peças Aqui estão meus dias Com oito costureira Oito costureira Caso seis funcionários Estiverem trabalhando Quantos dias levará Para a produção De 300 peças? Então diminuir Olha só Lembra que lá Ele diminuiu Os quilômetros Lá naquela outra E aqui Eu aumentei A quantidade de peças Então essa aqui Vai ser o que? Uma flecha pra cima E outra pra baixo Isso quer dizer Que vai ser o que? Inversa Ok? Olha só Ele aumentou uma E diminuiu a outra Tá bom? Olha só Aí primeira coisa Eu vou fazer Lembra que eu sempre Vou deixar isolado O meu lado do X E vou trabalhar Com o meu outro lado Né? Sim? Aí vou fazer O meu 160 Vezes o meu oito O meu seis E o meu 300 Vezes o meu oito Que vai dar 960 sobre 240 avos Acho que é 2.400 No caso não 2.400 Aí depois eu vou fazer o que? O meu Lembra que aqui eu tenho O meu 4 em cima E o meu X embaixo O meu X Vai multiplicar 960 E aqui eu vou trabalhar Com o meu 4 Vezes 2.400 Tá bom? Vou trabalhando isso aqui Faço 960 dividido aqui E vai encontrar 10 dias Então ele vai Num trabalho Olha só Esse cara tá perdido Né? Olha só Se ele diminui 2 funcionários Olha só O importante do trabalho Da pessoa Ele diminui 2 funcionários E quer fazer mais coisa De 4 dias Ele vai pra 10 dias Entenderam? Então essa aí É uma coisa Peculiar Que a gente tem que analisar Também isso aí Ou Deixa eu ver se tem mais alguma Ah, então outra coisa aqui Então uma ideia assim, pessoal Vocês vão ter que fazer o que? Organizem Em colunas Organizem em colunas Tudo que vocês forem fazer Desses exercícios de compostas Quando que é composta, professor? Quando eu tenho mais que duas Pendências aqui, ó Lembra aqui, ó Aqui tinha o que? Aqui tinha o que? Tinha dia, peça e costureira Na outra tinha o que lá? Tinha dia Na outra era Dias, horas e Deixa eu ver o que era a outra Dia, horas e arroz Não, pessoas Dias e arroz Tá bom? Mais ou menos assim Então assim, ó Organizem Elas em colunas Das grandezas Entendeu? Cada coisa no seu lugar Aí vocês vão analisar o que? Analisem Se elas são Diretamente proporcional Ou inversamente proporcional Como assim? Olha se uma flecha desce Se as outras sobe Tá bom? Se os dois números crescem Ou se um cresce E o outro decresce E assim A outra coisa Arrume Então vocês tem que trocar O lado, né? Se for diretamente Efetua a multiplicação cruzada E se for inversamente Troque os valores Até tonal Diretamente proporcional Entenderam? Então vocês vão ter que trocar Aquele valor da tabela Para ela se arrumar Mais ou menos assim Entendido? Deixa eu ver se tem mais E daí depois Eu só fazer a conta Acho que tem mais um aqui Que dá para a gente trabalhar Olha só Isso aqui caiu no Enem, ó Abra o sorte Eu estava só dando os exemplos Que não caiu no Enem Eu quero ver agora esse aqui, ó Uma indústria tem um reservatório de água Com capacidade de 900 metros cúbicos Tá bom? Quando há necessidade de limpeza do reservatório Toda água precisa ser escoada Então cabia 900 metros cúbicos de água aí Né? E o que acontece? Seis ralos por seis horas Já desvazia isso aqui Então seis ralos por seis horas Tá bom? Aí eles vão fazer um outro reservatório De 500 metros cúbicos Né? E vão fazer os ralos igual Mas aí agora Em quatro horas Certo? Aí Eles não dizem quantos ralos vão ser Mas o furo dos ralos vão ser igual Aí agora sim, ó Eles querem desvaziar essa outra Esse outro reservatório em quatro horas Então ele quer saber quantos ralos vão ter que pôr Aqui em cima apunharam seis ralos E nesse outro vão apunhar quantos ralos? Vão fazer a conta aí Né? Aí eu tenho o que, ó? Eu tenho o que? Eu tenho dias Lembra que tem que fazer a tabela Se não faz a tabela Não sai nada Tá bom? Dias, horas e capacidade Tá bom? Os meus dias Eu tenho seis dias Eu tenho seis dias e depois eu quero saber Quantos dias que vão ser esvaziadas Tá bom? Horas A minha capacidade Isso aí Deixa eu ver A quantidade de ralos Ah, tá bom Isso aí Eu acho que eu dei uma coisa Eu interpretei aqui lá Eu falei que era os ralos Mas não é os ralos É quantos dias que ele quer saber Que vai desvaziar isso aí Porque a primeira É ir a seis Seis dias aí Tá? E essa aqui ele quer saber Quantos dias que vai desvaziar Tá bom? E os ralos são os mesmos Isso aí Tá? Então eu fiz aqui minha tabela E agora eu vou analisar se ela é o que? Se ela é Ó Se diminui as horas Aumenta a quantidade de dias Isso vocês têm que concordar, né? Ó Se diminui a capacidade Diminui a quantidade de dias também Certo? Então ela é inversa Entendeu? Porque aqui, ó Eu vou ter que Vai aumentar aqui Não, ela vai Isso Então eu já sei que ela é inversa Olha só Eu inverti as colunas aqui, ó Invertei minhas colunas aqui Deixa eu só voltar Vou inverter essa minha coluna aqui Tá? Então vamos começando Ao inverter a segunda coluna Eu vou ficar com Isto Sim? Aí eu vou fazer Vou trabalhando a minha equação, né? Por que que eu fico com nove quintos? Eu simplifiquei aqui, né? Novecentos por quinhentos é a mesma coisa que nove quintos, né? Faz um Simplifica aqui, simplifica aqui, né? Se disserem que é pra cortar Cortar sai sangue, né? Brinde isso Tá bom? Então sempre simplifiquem Simplifiquem os números aqui Tá bom? E vou ficar com trinta e seis trinta avos do outro lado Tá bom? E desse lado seis quintos Sim? Aí eu vou continuando trabalhando Tá? Vou fazendo as multiplicações que são necessárias Até chegar os Aqui ele tá sempre simplificando, ó Entendam aqui, ó Trinta e seis dividido por trinta É a mesma coisa que seis quintos Com seis Tá? E vou chegar ao meu resultado que dá Cinco Tá? Eu não sei se vocês Se vocês querem fazer por esse método aí Ou o que que vocês acham? Tá? Daí a gente pode tentar também pra fazer isso aí Naquele outro método que a gente fez lá O que que vocês acham? Né? Eu acho que a gente Eu vou fazer sim Tá bom? Pode ser? Acho que tem tempo até E qual? Deixa eu ver qual Aqui, vamos lá Deixa eu sair dela E vamos pular pra aquele coisa que a gente fez lá Aqui no Paint Isso aí Agora aqui a gente vai ter arquivo novo Deixa eu fazer bem rapidinho aqui Lembra o que tem que fazer? Aqui, ó A gente vai ter o que? Aqui Processo Processo E do outro lado vai ter o que? Vai ter Produto Tá bom? E aqui eu vou fazer o que? Vou fazer minhas linhas aqui, ó Vou fazer minhas linhas Não importa o tipo da linha Só saiu um pouquinho mais Aí Aí Continuando minha linha Faço uma cruzada aqui 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 Isso aqui E aqui eu vou fazer outra O que que vai ser meu processo? Lembra o que que era a questão? Falava de reservatório De horas e de capacidade O que que é o meu processo? Lembra que dia e hora sempre vai ser processo Tá bom? Essas coisas que a gente não consegue alterar Tá bom? Então vai ser o que, ó Opa Vou voltar E aqui no texto Então, ó Dias E Horas Horas vão ser meu processo E meu produto Era água, pessoal Porque a água eu não consigo mudar Tá bom? Então vai ser a Água tem acento também Deixa eu colocar reservatório É capaz de escrever água também Acho que tá certo, né? Deservatório Dias Quantos dias ele tinha lá? Pra fazer Ele tinha lá Vamos lembrar aqui, ó Pra voltar nesse slide aqui, ó Ele tinha seis dias E depois pra X Seis e quatro, novecentos e quinhentos Só lembrar de cabeça isso aqui Ó Então vou colocar aqui meus números, ó Aqui Negózinho Seis Aí aqui minhas horas Que era quanto? Seis também E o meu reservatório era quanto? Novecentas, né? Novecentas Aí aqui embaixo Quantos depois foi? Foi pra X X Deixa eu só puxar um pouquinho Ali Aí depois eu tive Quatro Quatro E aqui embaixo De novecentos Era quanto? Quinhentos A capacidade dele, né? Isso aí Quinhentos Lembra o que tem que fazer, pessoal? Eu vou multiplicar O seis por seis Ó Vou vir nessa linha aqui E vou descer aqui, ó Ó Segue essa linha Vou descer pra baixo Vou pegar debaixo aqui Tranquilo Então a gente vai fazer aqui, ó Ó É a mesma conta que a gente fez lá no fundo, ó Seis vezes seis Vezes Quinhentos Igual agora o outro lado X Vezes Quatro Vezes novecentos Tá bom? Aí eu vou fazer o quê? Ó Vou fazer a multiplicação Tá bom? Na matemática Antes da pandemia Seis vezes seis Vezes quinhentos Dava Dezoito mil Isso aí Igual 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 E quatro vezes nove Trinta e seis Três mil e Deixa eu botar o X aqui Trinta e seis Três mil e seiscentos X Vou passar o meu três mil e seiscentos Dividindo Então eu vou ficar com A Cento Dezoito mil Dividir Igual a Deixa eu fazer assim Senão o pessoal vai se perder tudo X Igual a Dividido por Três mil e seiscentos X vai ser igual a X igual a Cinco Pronto Querem conferir aí na calculadora de vocês? Podem conferir Olha só Aqui deu quanto? Deu cinco E olha quanto que deu nesse resultado Vamos lá Deu? Me deu? Quanto? Deixa eu ver Vamos lá Vamos lá Me deu cinco Isso aí Deixa eu só sair o slide Que vai aparecer Mais ou menos a Pode desaparecer o slide Mas ele vai demorar Mais ou menos a Deu cinco Aqui a gente botou outros exemplos Deixa ele só carregar aqui Que ele está no fim Que ele está carregando Tem outros exemplos aí Mas enfim Esse aqui Mais ou menos Eu acredito Aqui tem outro Ó Eu não sei se a gente Procede O que o pessoal está aprendendo aí Já são nove e quinze Porque assim Os outros exercícios Que a gente tem aqui Eles são Tem mais um exercício aqui Ele é idêntico Eu acredito que A gente tem ainda Cinquenta e dois na aula Que bom Que bom Olha só Nesse outro aqui A gente vai ter Também A mesma A mesma ideia Tá bom? Se vocês me aguardarem Eu acho que não demora muito Deixa eu ver Deixa eu ir lá fazer Segurem aí Vamos lá Deixa eu ir carregando Carregando Ó Em uma confecção Possui trinta e seis funcionários Então tem quanto? Trinta e seis funcionários Vocês já viram que tem uma coisa aqui Funcionário Ó Alcançando uma produtividade De cinco mil e quatrocentos Camisetas por dia Nossa Que exploração Mas enfim Estão fazendo esses trinta e seis funcionários Cinco mil e quatrocentos Camisetas por dia Com uma jornada de trabalho diária Dos funcionários De seis horas Tá bom? Entretanto Com o lançamento De uma nova conversão De uma nova campanha Então eles vão lançar Uma nova campanha De marketing O modelo De encomendas Cresceu de forma Acentuada Aumentando a Demanda diária Para 21 mil e seiscentos Camisas Ok? Aí Ó Buscando atender A essa nova demanda A empresa aumentou O quadro de funcionários Para noventa e seis Então aumentou aqui ó De trinta e seis funcionários Foi pra Pra noventa e seis Moleca Foi pra noventa e seis Ainda assim A carga horária De trabalhada Necessita ser ajustada Qual deve ser a nova jornada De trabalho diário Dos funcionários Para que a empresa Consiga atender a demanda Então a gente vai fazer assim ó Então eles vão ter que fazer o que? Qual deve ser a nova jornada De trabalho Né? Porque eles precisam produzir Lembra o que tem que fazer Para o primeiro? Tá? Bela Tá bom? Então eu tenho aqui ó Funcionário Camiseta e jornada de trabalho Tá bom? Funcionário Camiseta e jornada de trabalho Aí ó Eu sei que assim ó Funcionário eu aumentei Ó Se aumenta o funcionário Eu aumentei a jornada Ok? Ó Se aumenta A produção do camiseta Eu aumentei a jornada Ok? Então eu tirei aqui meus dados Ó Tem Tem aqui meus dados tirados E lembra que eu Sempre guardo esse lado Que tem o meu X aqui Tá bom? E vou trabalhar com esse meu outro lado aqui Tudo bem? Eu não Vocês vão me falando aí Tá bom? Se tá tudo correto aí Aí vou trabalhar com esse meu outro lado aí 36 Desculpa Vezes os meus Deixa eu ver 36 vezes os meus 21 Isso né? Isso aí 21.600 Se o meu é 96 vezes 5.400 Tá certo? Isso aí Aí na sequência Eu vou fazer a divisão deles Aí no meu quebrado Ele sai isso aí Uma simplificação Fez uma simplificação Mas se vocês quiserem Também vai dar um número Se são 12 Dividido por outro Mas enfim Eu saí com isso aí Aí depois Eu vou ficar com X 3 vezes 6 E 2 Dividindo Passo aí Vou tirar meus resultados mal A princípio É isso né? Não tem nada assim de fácil Se a gente tentar por lá também Vai sair a mesma história Pessoal Vai sair a mesma história Tá? Então ó Funcionário vai ser o que? O meu processo Tá? Jornada de trabalho Jornada de trabalho Eu mudo? Eu consigo moldar ela? Não Vai ser processo E o que que é produto? Camiseta Porque camiseta é mole É produto Entendeu? É coisa que eu consigo Moldar nas mãos É papel de folha É essas coisas aí É sapato Entende? E dessa forma aí Eu consigo fazer No final aqui Resposta correta É letra C Que era Deixa eu voltar aqui Que é essa aqui ó 9 horas Então eles vão ter que ajustar Para 9 horas Então além de Além de eles serem Além de eles fizerem Um monte de camiseta Vão ser explorado mais ainda E vão ter que trabalhar 9 horas Coitado deles Mas enfim Essa é a questão Que o Enem propôs aí E aqui ó pessoal Tem alguma sugestão de vídeo Tá bom? Que a Tainá estava comentando antes Vocês lembram né? Do que que era para fazer Tá? Sugestão de vídeo De mínimo múltiplo comum E de máximo divisor comum Eu acredito que vocês Mais o mínimo múltiplo comum É usado né? O máximo divisor comum É uma ideia assim Do maior divisor comum Entre uma sequência Por exemplo Tá? Eu não sei se a gente vai trabalhar Nesse curso Eu não lembro certo Mas enfim É algo assim Tá bom? E tem soma, fração Soma e subtração de frações também Que é aquela história Que a Tainá falou Do método da borboleta Que tem um exemplo aí Tá bom? Se vocês quiserem acompanhar Vai estar no link dos slides Quando a gente disponibilizar No Classroom Ok? Deixa eu ver Por hoje Por hoje era só Tá bom? Eu acho que foi isso né? Deixa eu ver De meus colegas Né pessoal? Ou tem mais alguma coisa ainda? É Big Sim É isso por enquanto E eu só queria avisar Que ainda hoje Amanhã A gente vai disponibilizar Então os slides Vai ter tudo bem certinho A resolução dos slides E também a gente vai disponibilizar A lista de exercício Para vocês fazerem Então a lista Vai funcionar da mesma forma Que a Luana explicou A gente vai encaminhar A lista Segunda-feira Vocês não são obrigados A responder ela Vocês só respondem Porque Quanto mais vocês treinarem É melhor para vocês Depois ir lá para o Enem E daí Segunda-feira Da próxima semana A gente vai disponibilizar A coleção dessas listas E daí A coleção dessas listas Vai ser em PDF Com ela escrito direitinho E também Sim, pode falar Pode ir Uma coisa assim Eu vi aqui que a gente Passou um pouquinho do horário Mas a gente vai cuidar A próxima vez Tá bom É porque hoje A gente tinha apresentação Lá no início E era um teste também nosso A gente tinha feito Um teste nosso De horário e tudo Mas a gente passou um pouquinho Mas a gente vai tentar Obedecer lá das oito e meia Tá bom, pessoal Eu peço desculpa Aqui em nome do grupo Pelo fato Mas em si Se alguém tem alguma dúvida Ou pergunta A gente pode pedir ali no chat Que a gente vai respondendo Tá Ah, por que que eu inverti Ah, Marcos Porque ela é inversa Entenderam? Porque, ó Onde é que tá aqui Porque ela é inversa aqui, ó Quando eu tenho Dessa forma aqui Ela vai ser inversa Se eu aumento Os funcionários Eu aumentei aqui E a jornada Ela vai ser inversa Sim? E por isso que eu vou precisar aumentar É, você precisa comparar Essa coluna ali Que tem o X Com as demais Daí se você compara A coluna que tem o X Fisca de funcionários Você vê que se aumenta O número de funcionários Deveria diminuir O número da jornada Isso aí Essa é a inversa, né, Big? Isso, sim Então, terá Doçotinho Isso aí Mas surge o problema Do meio Que é as camisetas Entenderam? Mais ou menos assim, ó Aumentou o funcionário A minha jornada Tinha diminuído Por exemplo Tinha 10 pessoas Trabalhando 6 horas E eu coloquei 20 pessoas a trabalhar Agora eles têm que trabalhar Em 4 horas Mas o problema É que aumentou a casa Para eles construírem Mais ou menos dessa forma Se vocês querem ter E por isso que ela se torna inversa Porque aqui a jornada Teria que diminuir E se ela pegou E aumentou Mais ou menos assim Ou não Ah, que bom Os demais têm mais alguma dúvida? E também Se vocês tiverem dúvidas Vocês não precisam Escrever agora Podem publicar no moral Que assim Quando a gente tiver Um tempinho para responder Quem tiver disponibilidade Já vai respondendo Esclarecendo as dúvidas Assim, é bem tranquilo A gente nem vai demorar muito Para responder Sabe? Então Eu espero que vocês Tenham gostado, pessoal Tá bom? Foi De nossa parte Foi de grande valia Nossa já é a primeira aula E eu espero vocês Para a nossa próxima aula Que é segunda-feira que vem Já às 7h30 Não vai ter Nenhuma apresentação nisso Tá bom? E Acho que é isso, né? Vitória Pode dar o recado, Vitória Tá bom? Pessoal Convidando a todos Já para Para a aula de amanhã Que será de história Eu vou Convidar agora o professor